Eita forrózinho abandonado Você, você Quem é que me faz enlouquecer? Você, você Quem é que me mata de prazer? Você, você Não sei mais o que faço quando te vejo Sozinha eu te quero, beijo é que calor Libera tudo agora e vem me dar um beijo Me faz um dengue o meu amor Não sei mais o que faço quando te vejo Sozinha eu te quero, beijo é que calor Libera tudo agora e vem me dar um beijo Me faz um dengue o meu amor Eu descobri que meu vício é você Nada é igual, que delícia, que prazer Vem pra cá meu bem maior Vem de manhã cedo No inverno é bem melhor Pra fazer chamego Vem pra cá meu bem maior Vem de manhã cedo No inverno é bem melhor Pra fazer chamego É, te aquieta coisinha Tá doida? Perdeu o juízo, foi? É, então quebra, requebra aí Quem é quem é quem me faz enlouquecer? Você, você Quem é quem me mata de prazer? Você, você Quem é quem é quem me faz enlouquecer? Você, você Quem é quem me mata de prazer? Você, você Você, você Não sei mais o que me faz quando eu te vejo Sozinha eu te quero, beija que calor Libera tudo agora e vem me dar um beijo Me faz um dengue o meu amor Não sei mais o que me faz quando eu te vejo Sozinha eu te quero, beija que calor Libera tudo agora e vem me dar um beijo Me faz um dengue o meu amor Eu descobri que meu vício é você Nada é igual Que delícia, que prazer Vem pra cá, meu bem maior Vem de manhã cedo No inverno é bem melhor Pra fazer chamego Vem pra cá, meu bem maior Vem de manhã cedo No inverno é bem melhor Pra fazer chamego Quem é quem me faz enlouquecer? Maravilha, diga pra mim Você Quem é quem me mata de prazer? Vamos embora Você Ei, coisa boa Porra, abandonado Vamos embora Coisa linda Asso do pé, menino Há muito tempo que eu te quero Espero Espero Você Dizer que está apaixonada Mas fica calada O que vou fazer? Quando estou pensando nela Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Digo eu faço Eu sempre quis Meu coração É amor Recejo e paixão Sonho acordado Apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Há quanto tempo que eu te quero Espero Você Você Dizer que está apaixonada Mas fica calada O que vou fazer? Quando estou pensando nela Esqueço Quem sou Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita é o amor Vivo a sonhar Vivo a sonhar Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado Apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado Apaixonado Criou coragem Pra falar de amor He he Coisa boa Que é o forró do lago Vamos embora Forró bondanado Da manga rosa Quero gosto e sumo Melão maduro Saco Tijuá Já vou de cá Bateu olhar noturno Vejo o travoso De um bucajá Velha e macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Meljuço Linda morena Fruta de vez tem forana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez tem forana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Da manga rosa Quero gosto e sumo Melão maduro Saco Tijuá Jaboticaba Seu olhar noturno Vejo o travoso De um bucajá Velha e macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Meljuço Linda morena Fruta de vez tem forana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez tem forana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi É, é Essa é boa demais Coisa boa Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no cumprido do peito Desiste que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no cumprido do peito Desiste que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Música Música Se inscreva no canal Pensando em você, preciso te ver, amor Sem tantas promessas, confesso que o coração Procura sem medo, teu nome em segredo por todo lugar Mas você não ouviu minhas palavras de amor pra você voltar Pensando em você, preciso te ver, amor Sem tantas promessas, confesso que o coração Procura sem medo, teu nome em segredo por todo lugar Mas você não ouviu minhas palavras de amor pra você voltar Esse meu coração anda louco de saudade Quando o silêncio invade, a felicidade me ajuda a viver São frases repetidas, sarando feridas que você deixou Caminhando sozinho, dizendo baixinho, volta meu amor Esse meu coração anda louco de saudade Quando o silêncio invade, a felicidade me ajuda a viver São frases repetidas, sarando feridas que você deixou Caminhando sozinho, dizendo baixinho, volta meu amor Pensando em você, preciso te ver, amor Sem tantas promessas, confesso que o coração Procura sem medo, teu nome em segredo por todo lugar Mas você não ouviu minhas palavras de amor pra você voltar Esse meu coração anda louco de saudade Quando o silêncio invade, a felicidade me ajuda a viver São frases repetidas, sarando feridas que você deixou São frases repetidas, sarando feridas que você deixou Caminhando sozinho, dizendo baixinho, volta meu amor Esse meu coração anda louco de saudade Quando o silêncio invade, a felicidade me ajuda a viver São frases repetidas, sarando feridas que você deixou São frases repetidas, sarando feridas que você deixou Caminhando sozinho, dizendo baixinho, volta meu amor Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Não há jeito, você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Não há jeito, você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade E a qualquer momento pode naufragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão Voltou nos caídos secos no solo da minha mão Femmeirão entre cabeças apontado um esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Femmeirão entre cabeças apontado um esporão Vem no meu companheiro desacato cantador E desemboca no meu companheiro E desemboca no primeiro açude do meu amor Femmeirão entre cabeças apontado um esporão É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o furo Femmeirão entreienia Femmeirão entre cabeças apontado um esporão Femmeirão entre cabeças apontado um esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desacata o cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Meu desejo Meu desejo é te amar É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado O meu coração coitado É de dar água na boca Chegou Chegou Solta o meu coração coitado O meu coração coitado É de dar água na boca É de dar água na boca É de dar água na boca É bom ter água na boca É bom É bom ter você aqui É bom ter você aqui É bom demais É doce É doce, é doce, é doce Quero amar você menina Nessa festa de São João Com tranças cumpridas Com tranças cumpridas menina Sua fogueira é meu coração Quero amar você menina Nessa festa de São João Com tranças cumpridas menina Sua fogueira é meu coração Se eu vejo com esse sabor Me embebe da tal qual licor E o foguete em zigue-zague Faz o seu papel Morrendo de ciúmes Derrama lágrimas no céu Quero levar você menina Para o céu em um balão Entre estrelas e mistérios Bailar contente Nas ondas de um baiano Seu corpo com esse esplendor Em melabaredas de amor E o busca-pé solitário Como corre ao léu Sabendo que você é doce É doce feito mel 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 É doce, é doce, é doce É doce feito mel É doce feito mel É doce feito mel É doce feito mel Porque você é doce feito mel Pra que se requebre, beijar, que se remeja Hoje o bicho vai pegar Quem gosta de quebra, que se requebre, beijar, que se remeja Hoje o bicho vai pegar Isso aqui é muito bom, tá gostoso, tá demais Isso aqui é muito bom, tem amor e tem prazer Isso aqui é muito bom, te sacode no molejo Eu adoro esse chanego coladinho com você Isso aqui é muito bom, tá gostoso, tá demais Isso aqui é muito bom, tem amor e tem prazer Te sacode no bolês, que eu adoro esse chandego coladinho com você Chegou, chegou, chegou o forró do arco Nossa alegria é São João Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim um coração apaixonado por você? Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida? Que foi embora, mas que vai voltar, pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, 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 que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Um que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Um que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim um coração apaixonado por você? Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida? Que foi embora, mas que vai voltar, pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, 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 que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Um que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Um que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Sei que aí dentro namoro um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, vai pra passageira Maniaca e parça, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro namoro um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, vai pra passageira Maniaca e parça, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que aí dentro do céu Sei que aí dentro eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu voltava pra ir de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor Como uma estrela cadente, invadi o meu olhar Depois de um beijo ardente, a felicidade é te amar Quero ouvir os seus sonhos, quando a noite amanhecer Sem você perco a cabeça, vem me ver, vem me querer Vem pra cá, vem pra cá, vem a cuidar dessa dor Vem pra cá, vem pra cá, me traga logo esse amor Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, me traga logo esse amor Eu vou me entregar sem medo Eu vou me entregar sem medo Flores tenho pra te dar Viva a vida sem segredos Eu vou, eu vou te amar Eu vou me entregar sem medo Flores tenho pra te dar Viva a vida sem segredos Eu vou, eu vou te amar Como uma estrela cadente, invadi o meu olhar Depois de um beijo ardente, a felicidade é te amar Quero ouvir os seus sonhos, quando a noite amanhecer Sem você perco a cabeça, vem me ver, vem me querer Vem pra cá, vem pra cá, venha cuidar dessa dor Vem pra cá, vem pra cá, me traga logo esse amor Vem pra cá, vem pra cá, venha cuidar dessa dor Vem pra cá, vem pra cá, me traga logo esse amor Eu vou me entregar sem medo, flores tenho pra te dar Viva a vida sem segredos, eu vou, eu vou te amar Eu vou me entregar sem medo, flores tenho pra te dar Viva a vida sem segredos, eu vou, eu vou te amar Viva a vida sem medo, flores tenho pra te dar Coisa boa, é o forró da estrada, mas não é, isso é de rua Mataria no mar de gelo, mas faria o meu cabelo Faria loucuras por essa paixão Moraria no deserto do Sahara Tocaria o sol com você, joia rara Pra te ter enfrentaria, furacão Plantaria flores no mar Navegaria no luar Faria um planeta de amor e paixão pra você Andaria até o Japão Pisando em lavais de vulcão Faria um castelo de ouro pra te oferecer Só pra viver Só pra viver Só pra viver Sonho com você Só pra viver Só pra viver Só pra viver Sonho com você Joga, joga, joga aqui, sabe demais Esse é o suíno da rodagem Vem, Milás, é bom, beijo, sorria, liberai Vamos embora, meu povo Nós estamos em Santa Marta No mistério das estrelas Tento o sonho desvendar Entre lumes e cometas Vou ao espaço procurar As lembranças estão perdidas nos meus pedos As mensagens que escorrem entre os meus dedos Viajando no luar Eu vou tentando te encontrar Viajando no luar Eu vou tentando te encontrar Segredo da beleza Tem uma voz que me conduz A um profundo sentimento Numa carruagem de luz A um mergulho no oceano Do infinito A um canteiro de canções Do céu bonito O silêncio do luar O silêncio do luar Eu vou tentando te encontrar O silêncio do luar Eu vou tentando te encontrar E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu Vamos embora Esse bom é bom demais Adoro Então venha Vem comigo Vem comigo Meu pobre coração Meu pobre coração Você atormenta meu coração Deixou minha vida em fogo Mas não tem nada não Eu vou fazer serão Vou construir de novo Você atormentou meu coração Deixou minha vida em fogo Mas não tem nada não Eu vou fazer serão Vou construir de novo Eu ando com vontade de te ver Não quero mais sofrer Só quero amar É bobo Quem se entrega ao sofrimento Nessa vida tudo passa Isso também vai passar Vou procurar alguém Pra me temer A gente pra aprender O que acontece Eu estava me entregando pra você Só agora eu pude ver O que você não me merece Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Uh, 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 uh Eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no verão Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não Capaz na mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabe do que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir pra não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira, quem é você pra derramar meu monguzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre volto na madeira O suar te criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso dedilhado na viola Por entre os percos do meu velho vassoura Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre volto na madeira O suar te criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso dedilhado na viola Por entre os percos do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não Cartaz na mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu bonguzá Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre servaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso dedilhado na viola Por entre os pecos do meu velho vassoura Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre servaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso dedilhado na viola Por entre os pecos do meu velho vassoura Vambora pro forró do lago